Animarium, os amigos secretos, é o novo quadrinho da Kras Editora, está em pré-venda no Catarse. Visite para mais informações. Conto com seu apoio. Link na descrição. Fala pessoal, Thiago Spikes aqui e hoje é um vídeo um pouquinho diferente porque vocês vão ver uma avaliação aqui de portfólio, de material, de desenho. A Bruna está deste lado aqui. A Bruna é minha aluna de muitos anos, uma pessoa muito querida para mim, mora no meu coração e ela topou aqui participar deste vídeo para vocês verem como que eu geralmente avalio, como que eu faço essa orientação profissional. A Bruna já desenha há muito tempo e agora está dando os primeiros passos no mercado e aí ela veio me procurar para ver se estava tudo ok o portfólio dela. Então, quis aproveitar a sua oportunidade para também a gente fazer esse especial. Então, Bruna, obrigado pela sua presença e se apresenta rapidinho para o pessoal aí. Olá pessoal, aqui é a Brucard. Primeiramente, muito obrigada, Thiago, pela oportunidade e assim, eu desenho há bastante tempo mesmo, desde criança. E recentemente, esse ano, eu tenho feito bastante participação nos eventos, tanto com cosplay quanto como desenho está nas mesinhas. Então, se você me viu pela Anima Geek e estiver assistindo aqui, provavelmente você conhece alguém de Xiao que estava no Anima Geek e enfim, é isso. Então, tá bom. Gente, eu vou mudar a nossa tela agora porque vocês vão ver os links que a Bruna mandou, tá? Onde ela está postando atualmente o trabalho dela e assim, a gente não combinou nada antes, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, a reação dela é real também, tá? Então, vocês vão ver eu oprimindo ela de verdade. Então, vamos lá, vamos trocar. Bruna, você me passou... Bruna, você me passou aqui atualmente a sua conta do Instagram, né? E uma conta do TikTok que você tem utilizado para postar os seus desenhos. Você ainda não tem um site personalizado próprio, né? Não, ainda não. Tá. Eu tento fazer menos... Então, tá bom. Então, eu vou começar aqui fazendo umas considerações sobre a conta do Instagram, que é onde você mais tem pego, tem mais priorizado ali, né? Isso. Então, tá. Dando uma passada rápida aqui, ó. Então, assim, Bruna, vendo aqui a sua página, eu achei legal que está bem desenho, tá? Tem vários, um atrás do outro, né? Bom, tenho que dizer que você melhorou muito, desde quando a gente estava ali nas aulas, né? Também eu dei aula para você desde quando? Já tem uns anos, né, Bruna? Sim, eu tinha 19 anos, hoje eu vou fazer 26, então é bastante tempo. Bastante tempo, né? Nossa, já passou tudo isso? Meu Deus do céu. Sim, passou. Então, assim, você melhorou muito, tá? Eu acho que as ilustrações, elas estão, assim, bacanas, elas estão, assim, bem resolvidas. As cores que você usa, você está optando por uma cor simples, mas que funciona, que ela resolve bem. Essa aqui da menininha que está tomando suco, essa cor de rosa, eu achei muito bonitinho, né? Todos eles têm ali uma unidade, tem esse dos bichinhos também aqui, né? A da cartela de adesivo do kawaii, né? Você esqueceu que está no Anima Geek. Sim. Você sempre desenhou bem esses bichos aqui. Continuou falando. Tem a lhama ali, achei bem legal. Tá? Dá para ver uma unidade no traço também. Então, não só, assim, tem bastante fanart, mas dá para ver que você segue nessa linha bem de fantasia, né? Essa coisa meio do... Essa temática meio mágica, assim. Então, também não fica uma coisa destoada, né? Acho que os seus desenhos todos, eles têm ali uma pegada. Quem procura isso vai gostar por causa disso, né? Então, não está aquela bagunça de desenhos, de estilos, de ilustração. Isso é muito bom, tá? Os nomes também, como você colocou, Brewcard Art, né? O card de Cardoso, né? Que é seu sobrenome, né? Isso, é esse mesmo. Então, Brewcard Art, então está fácil. Mesmo todas as suas redes estão com o Brewcard, então também está tranquilo. Sua descrição aqui no artista, utilizador, barra cosplayer. Essa commission, essa data, 22 de outubro de 24, é quando vai abrir para você encomendar de novo, é isso? Isso, é isso mesmo. É porque agora tem muitos eventos e eu pretendo abrir uma lojinha, né? Então, vai ficar muito corrido, então não dá para me aceitar encomenda e, ao mesmo tempo, lançar e participar dos eventos. Então, janeiro é o tempo que eu estou mais tranquilo. Tá bom, legal. Então, está bem claro, entendi certo, né? O e-mail também, mesmo nome, arroba gmail, fácil. Tem uma outra conta de cosplay. E aí eu fiquei curioso porque eu abri esse Linktree aqui e não tem nada. Ah, tem o perfil do Facebook. E o... Quando eu abri o Linktree, não tem nada. Ele aparece só a conexão com o Facebook, né? Nossa! É, então, eu não sei se... Eu até fui pelo celular e ele está sem nada. Não sei se... Meu Deus! Está desatualizado ali. Ele está só a par e o Linktree sem nada. Então, não sei se faltou atualizar ali. Mas acho que era para colocar o TikTok, né? Isso, era. Facebook. Eu vou dar uma arrumada nisso. Isso, nesse Linktree, por mais que seja redundante, coloca ali o... Essa outra conta que você tem de cosplay, o TikTok, se você usa Facebook, beleza? E deixa um para contato que vai para o seu e-mail, tá? Porque ele não fica clicável aqui na descrição, né? Por mais que seja um e-mail fácil, na hora que fica no Linktree, na hora que o pessoal está no celular clicando ali, ele já vai direto, né? Para a resposta. Me diga uma coisa sobre a parte do cosplay, né? Você está fazendo cosplay também como encomenda, né? De repente, vendo acessório, alguma coisa. Ou o cosplayer é porque você faz e está divulgando também você como um cosplayer? Só para eu entender melhor. Bom, o cosplay, ele começou como um hobby, na verdade. Que é uma realização de sonho meu de adolescente, vamos dizer assim. Só que quando eu comecei a aplicar nos eventos, ele tem trazido uma resposta muito diferente. Eu tenho feito, entrado em grupos e essas pessoas do grupo têm se interessado pelas ilustrações que eu faço. Então, ele meio que de hobby passou a ser uma parte do marketing, né? Para o pessoal que gosta de jogo, de anime. Com isso, o cosplay ficou, né? Com o marketing e também eu compartilho as dicas, né? Porque eu estou bem no comecinho. Eu comecei a fazer cosplay em junho desse ano. Então, é bem recente. E aí, tudo que eu aprendo com cosplayers mais veteranos, eu tenho compartilhado nos stories. Atualmente, eu estou fazendo da Ganyu, que é uma personagem do Genshin. E aí, o pessoal está acompanhando tudo nos stories, bonitinho. O processo que eu estou arrumando o cosplay. Inclusive, nesse momento do vídeo, eu estava arrumando a wig. Ó, essa aqui é a peruca. Eu vi ali a imagem da... Mas assim, essa peruca é para você, para o seu cosplay, ou é alguma encomenda de alguém que te pediu? Não, é para mim mesmo. Eu ainda não faço encomenda para os outros. É só para mim usar mesmo. Entendi, tá. Esse pessoal que você falou que você está usando para divulgar, que eles acabaram gostando das suas artes. É um pessoal que, assim, o quê? Eles chegam a encomendar alguma coisa com você? Eles só seguem? Eles já te pediram alguma coisa? Que seja, sei lá, uma ilustração para alguma coisa? Como que você vê isso? Então, eu... Esse grupo começou assim. Eu participei do evento de Genshin que teve na We Coffee, da Paulista. E aí, apareceu uma galera vestida de Genshin. E aí, eu fiz amizade com o pessoal, só pedindo foto. Só que daí, a energia se sincronizou tão bem, que eu já faço parte desse grupo, né? Do cosplay. E aí, teve uma cliente, né? Que ela faz parte do grupo. Que ela me pediu 10 ilustrações Tibis. Então, assim, eu bati o recorde de encomenda. Porque ela simplesmente olhou assim, ela falou... Nossa, eu gostei do seu traço. Eu quero que você faça 10 Tibis para me transformar em chaveirinhos para dar para os meus amigos. Na BGS. E eu fiquei, meu Deus, 10. Tipo, como assim? Eu nunca tinha pegado tanto encomenda assim com uma única pessoa. Então, eu fiquei, assim, abismado. Inclusive, se você estiver assistindo, Sayuri, muito obrigado pela confiança. Se estiver assistindo aqui o canal. E recentemente, também, tem uma outra pessoa que ela me pediu... Ela já queria a ilustração do Childe, né? E aí, o que aconteceu? Mês passado, eu fiz um sorteio, né? E aí, essa pessoa que queria muito o personagem, ela ganhou o sorteio. Então, eu fiz. Aí, no Instagram, no Feed, tem o vídeo do processo, né? Mas ela também seria uma cliente. Só que ela ganhou no sorteio. Então, assim, o pessoal do grupo, ao mesmo tempo que é amigo, eles também são meus clientes às vezes. Tá. Então, acabou rolando uma conexão aí, né? O pessoal que gosta de cosplay, gosta também, né? De arte. No geral, viu as ilustrações. Ela falou, pô, eu gostei, eu quero aí essas ilustrações de encomenda. É isso que pediu para o seu amigo? Era o quê? Essa cliente que pediu, né? Esses 10 times. Eram os personagens do fanart ou era uma coisa totalmente personalizada? O que eles te pediram? Era fanart de jogo. Especificamente de terror, né? Tá. Eu não consigo desenhar. E tá aqui? No... 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 Na sua página? Tem só um. Qual que é? Tem só alguns, né? Não são todos. Tem... Esse que tem o casal tibizinho, que é o Luiz e o Gustavo, né? Esse aí é o quê? São eles desenhados? Então, é de um jogo que eu não conheço. Ela... Ela me deu as imagens, né? Dos personagens e ela só queria que eu fosse esse tib. Então, o personagem que eu não faço ideia, mas quem conhece o jogo sabe. Eu só sei que é de terror, mas eu nunca nem joguei. Ah, tá. Ela só foi... É pra um casal e aí eu fiquei... Tá bom, né? Tá. Ela não especificou de que eu... Entendi, entendi. Tá. Não, legal. Aí é esse do casal e qual que era a outra que você tava mostrando? Do Fullmetal Alchemist, Tibi. Que é o... Ah, tá. Que tá do lado ali, né? Isso. Tá meio que junto eles. Tá bom. Eles tão meio que juntinhos. Não, legal. Legal. Tá. É interessante. Eu acho que aí, Bruna, você acabou pegando ali os... Realmente os primeiros... Primeiras possibilidades ali, né? Que é um problema que eu vejo com muita desenhista, que ele acaba querendo divulgar pra outros desenhistas. E isso não adianta, né? Então, é obviamente quem vai te pedir alguma coisa é uma pessoa que não desenha e que vai gostar do seu desenho, né? E cosplay tem tudo a ver aí com essa coisa da cultura pop, ilustração. Com certeza deve gostar. Você acabou conhecendo pessoas ali desse meio, viram ali seus desenhos e acabou rolando essa oportunidade, né? Eu acho que uma vez que você entregou essas artes pra essa cliente, acredito que ela provavelmente se gostou, vai acabar te indicando pra outras pessoas. Eu acho que é assim que as coisas vão angariando, tá? Então, eu acho que quando uma pessoa chega aqui na sua conta do Instagram e vê os desenhos, eu acho que tá bem apresentado. Não tá uma coisa misturada, tá? Eu acho que funciona bem. Aqui no decorrer das suas ilustrações, tem algumas que são fotos sua com o pessoal, né? Tem uma foto sua aqui com o cosplay nas espadas. Mas eu acho que tá numa proporção saudável. Tá num... Eu falo isso porque às vezes a pessoa monta a rede dela e tem mais foto do cachorro, do gato, dos filhos do que do trabalho, né? Então, o seu até que tá equilibrado, assim. Mesmo aí fotos de eventos, né? Às vezes tem uma foto do gato, mas tudo bem. Uma ou outra. Até pra mostrar que tem um ser humano ali atrás, tá? Então, com relação à seleção, eu acho que até que tá legal. Aqui essas... Eu esqueço o nome. Essas bolinhas que ficam aqui em cima. Tem o Ganyu cosplay, doação, sucrose. Tem essas compilações em cima, né? Eu acho que aqui você poderia colocar... Em primeiro, tá esse Ganyu cosplay, né? Colocar alguma coisa dos desenhos. Uma seleçãozinha, sabe? De repente, esses processos. Eu vi que você tem alguns vídeos aqui do TikTok também. Colocar, assim, em primeiro os desenhos. Se a prioridade é os desenhos, coloca eles em primeiro, tá? Algumas coisas, assim... Eu sou leigo, né? Em cosplay. Então, por exemplo, eu não entendi o que é sucrose. É o nome do personagem? Isso. É a personagem do Genshin. Ah, tá. Que eu tava indo pra um evento, aí eu compartilhei com o pessoal, assim. Tá. Como que eu vi no dia. Se a sua prioridade na página é desenho, eu colocaria os desenhos em primeiro. Então, tem ali esquetes. Eu colocaria, talvez, uma abinha ali de ilustração. E, talvez, com um pouco do processo. Você pode jogar esses vídeos que você tem gravado do processo, que é legal. Talvez um encomendas, que eu acho que fica bem, assim, nítido, né? Tipo, olha, aceita encomendas, tá? Em vez de, assim, não fica... Digamos, ele fica mais um perfil que, olha, eu faço desenho e eu aceito encomendas se você quiser. Não fica só uma galeria de mais uma pessoa que tá postando desenho que faz. Entendeu? Você pode até colocar uma, de repente, que seja fanarts e outra que seja criações suas. Deixa ali separado. Então, fica organizadinho ali em cima também. Essas que são eventos, você pode colocar eles um pouquinho mais pra frente, conforme for afastando, né? Então, tipo, ah, o Anima Geek já passou uns seis meses que foi. Ele pode ficar um pouquinho mais lá pra, né? Pra depois, né? Eu acho que pode... Eu organizaria um pouquinho mais dessa forma. Priorizaria o que é prioritário com desenho. Tá? Tá bom. Eu senti falta, aqui nas suas postagens, de alguma coisa tipo... Sabe essas imagens de commissions open que o pessoal faz? Ah, sim. Sabe, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você aqui também. Deixa eu ver na tela do... Na tela do... Na tela do... Eu vou estar pegando. Abri do Google aqui. Deixa eu compartilhar pra você também. Isso. A Bruna ficou um pouquinho off, tá? Mas não tem problema, né? Então, são imagens desse tipo, assim, né? É... Que... Fica bem explícito o que que você faz. Então, ah, você faz TIB, você faz o bichinho, você faz uma criação, né? Eu acho que pode organizar... Não precisa colocar o preço logo de cara, tá? Eu acho que tem gente que coloca o preço, eu não recomendo, porque cada trabalho é muito específico, né? A não ser que você abra uma série, suponha, ah, vou fazer 10. E aí são 10 ilustrações desse estilo aqui. Aí você limita. Você pode fazer assim. Mas eu ainda gosto mais de só deixar, ó... Eu faço, e aí você limita, por conta de agenda, e coloca na imagem, assim, ó... Entre em contato comigo, mande direct, ou e-mail, enfim, é como você achar melhor. E aí você coloca aqui quais são as que você faz, né? Ah, é... O time, o bichinho, o cabeça, o corpo inteiro, né? Pra pessoa ter ali a amostra. E você deixa essa publicação como a fixa. Tá. Tá? Então, de repente, alguma coisa com cosplay, é... De repente, não sei, você pode fazer, desenhar a pessoa como o cosplay que ela tá usando. Parei o share aqui, tá? E você volta, né? É... Você pode voltar ali, alguma situação relacionada ao cosplay da pessoa. Então, você faz o personagem que a pessoa tá vestindo. Então, você pode pensar em propostas desse tipo. Tá? Que eu acho que fica bem explícito. Ó, tô fazendo isso aqui... Pergunte-me como. Sim. Eu acho que ficaria legal desse jeito. Tem umas ilustrações, inclusive, que tem aqui dessa menina que tá sentada na cama. Com... Ah, sim. Esse ficou bem bonitinho, cara. A imagem que eu usei com o... De quem fez? Aqueles comentários. Então, uma coisa desse tipo, por exemplo... Suponha alguém fez ali, né? A pessoa tem um cosplay, ela faz uns cinco personagens. Você pode compor uma ilustração dessa em que, sei lá, apareçam elementos desses cinco personagens no cenário com a pessoa. Se você, de repente, fizer uma ilustração de amostra dessas, pode ser que a pessoa... Alguém goste. Né? Então, ela fala... Ah, eu gostaria de ter uma ilustração assim, né? Que tem ali na minha baguncinha, no meu quarto, né? Os elementos ali dos cosplays que eu faço. Você tá jogando uma ideia, tá? Dentro do seu traço. Porque você sabe que as pessoas que você tá conhecendo agora, que você tá se envolvendo, que elas podem pedir esse tipo de encomenda pra você. Eu acho que começa ali a ter um pouquinho de personalização. Né? Fica um pouquinho mais específico do que você tá fazendo. Pra não... Dar um passo adiante. Né? Não ficar no coquei. Eu faço um tib aqui, beleza. Faço um fanart ali. Né? É... Beleza. Mas eu posso oferecer um pouquinho a mais, ó. Eu consigo personalizar uma ilustração dessa forma pra você. Pode ser também. Não sei como que o pessoal do cosplay monta a roupa. Mas eu não sei se eles chegam a, por exemplo, precisar de alguém que desenhe meio que o croquido da roupa. Não sei se isso rola. Rola esse tipo de coisa ou não? Acontece. Acontece. O nome desse tipo de trabalho é Cosmaker, né? Que é a pessoa que é o estilinista por trás e tudo. Acontece sim. É assim, é que eu desconheço a área do cosplay, tá, Bruno? Então posso estar falando uma besteira. Mas de repente alguém precisa de alguém pra desenhar, né? Uma ideia que a pessoa tem na cabeça pra, né? Fazer o Cosmaker. Aí, você conhecendo como é mais específico, você pode criar uma oferta disso. Deixar nessa imagem principal que você também faz isso. Se eu não me engano, dá pra fixar até umas duas ou três ali na página inicial ali do Instagram, né? De imagem fixada. Porque a pessoa vê. Tá? Ficaria... Tem um outro aluno meu que eu mostrei naquela aula, né? Acho que na primeira do Profissão de Desenso, né? Ele transforma a pessoa num mascotinho. E aí tem lá, fisioterapeuta, médico. Não sei se você chegou a ver essa referência. Ah, sim. Eu vi, sim. Lembra, né? Aí ele fixou ali. Ó, eu faço desse tipo pra aplicar dessa forma. Ou faço também só uma caricatura pra pessoa por encomenda. É meio que nisso, né? Ele foi além de entregar só a caricatura da pessoa. Ó, eu faço, transformo no bonequinho. Mas a gente pode aplicar isso como o seu personagem da sua rede. Posso aplicar como seu... Sua marca, seu logo. Sua marca, seu logo, né? Eu acho que pode vir também, de repente, cosplayer que faz ali streaming, né? Em Twitch, é preciso de gente pra fazer os emojis, aqueles painéis. O pessoal pede muito isso. Então, eu acho que você começa a angariar aí. Mas eu acho que pra dar esse passo é legal você montar essa proposta. Que, logicamente, assim, são trabalhos um pouco mais personalizados. Vão dar mais trabalho. Mas eu acho que também, dependendo do que for, é um serviço que até... Ele é mais caro, né? Do que alguns outros tipos de encomenda. Então, a sua hora de trabalho passa a valer mais. Porque é uma encomenda que tem ali, né? Mais personalização, né? Ele vai ter um fim um pouco mais amplo do que somente a estética. Então, são coisas que eu acho que você poderia explorar com esse público que você tá trabalhando. Tá? O que é mais que eu vejo aqui? Você faz muito esses bichos que eu acho legal, né? Esses gatinhos, coisa, né? Você já chegou a considerar possibilidades de aplicação desse tipo de ilustração que você faz? Você me falou aqui que você tava desenvolvendo produtos, né? Adesivo, chaveiro, né? Coisas mais personalizadas assim. Mas suponho assim, pra um terceiro. Vamos supor que venha uma pessoa que tá abrindo um veterinário ou um pet shop. Né? E de repente ele quer ali uma ilustraçãozinha dos bichinhos, né? Tal. Mais ou menos no estilo desses que você fez aqui, ó. Que tá perto desse diabinho. É a foto vizinha que tem ali várias pessoas de cosplay. Tá vendo, né? A carteirinha de adesivo do chip, né? Sim. Tem esse gatinho. Ficou super fofo esse aqui. Eu adorei. Tá? Mas imagina, por exemplo, alguma coisa aplicada assim, pra algo nesse sentido, né? Uma sacola, um logotipo de pet, né? Lógico que aí não dá pra ser um bicho tão fantasia, né? Mas aquele gatinho preto ali, por exemplo, já até ficaria legal. Depende de um cartãozinho de visita, num flyer. Você já pensou em alguma coisa nesse sentido? Olha, assim, pra veterinário eu vou confessar que não passa pela minha cabeça, né? Porque, assim, eu não chego a ver tanto, né? Geralmente o pessoal usa mais foto mesmo, né? Pelo menos aqui, né? Assim, não tem tanto cartão. Acho que em São Paulo deve ter mais. Eu acho, né? Mas se surgir a oportunidade, eu faço de pet, do que a pessoa quiser, assim. Eu gosto de fazer mascotinhos, né? Inclusive, o meu cartão de visita, ele é mascotinho, ó. É um gatinho no Macarones. Uhum. Que é o... O Elio Velvet. Uhum. Então eles... Eles são o meu cartãozinho de visita. Aí atrás é as redes sociais, né? Tudo bonitinho. Mas eu uso eles como mascotinho, por enquanto. Esses são seus mascotinhos? Essa... Isso, eu vou divulgar eles. Isso, eu vou divulgar eles quando estiver mais perto de abrir a lojinha. Eu vou apresentar de forma mais decente, né? Uhum. Eles. Então, sugestão. Coloca essa imagem como o avatar da sua conta. Tá bom. Se ele vai ser o principal. Porque, assim, o avatarzinho da rede social, Ou você coloca uma imagem que te representa. Bem. Pode ser o mascote. Pode ser o logo. Ou pode ser a sua foto, né? Aí, se for foto, eles recomendam sempre. Ele pega mais ou menos o ombro, né? Parecendo bem o rosto. Não pode ser, tipo, foto que está muito longe, sabe? Coisa assim. Tem umas coisinhas assim que fica mais fácil a associação, tá? Então, se você tem esse personagem que você fez, que já vai ser ali a sua marca, Coloca ele como avatar e dá esse destaque a mais pra ele. Tá? Que acho que o pessoal associa. Tipo, ah, Bruna, ah, do... Do macarãozinho ali. Beleza. Já tem ali uma... Ah, o que lembra de você ali. Tá bom. Vou por ele. Tá? TikTok eu dei uma olhada, mas TikTok já é um negócio de um pouco mais... Eu acho que ele rola pro que você está fazendo. Né? Eu acho que pega ali o pessoal do... O pessoal do cosplay que você está conversando, né? Porque todo esse pessoal tem conta. Mas eu vejo o TikTok como uma coisa mais, assim, dinâmica, né? Não é o tipo de rede social que a pessoa vai procurar alguém pra pedir encomenda, tá? É mais realmente pra te conhecer. A pessoa pode te conhecer ali, te acompanhar, mas se a pessoa quiser ver mais a fundo, ele vai ou pra uma... Ele tem um Instagram, alguma coisa assim, ou vai procurar um site só seu. Tá? Então, acho que assim, no TikTok você vai alimentando ali, né? Tá com o mesmo nome, isso tá certinho. E vai seguindo. Agora eu acho, Bruna, que além dessa personalização que eu te falei, né? É... Já vai considerando pegar o domínio, né? E site seu. Ter um site vitrine. Tá? Principalmente porque você vai desenvolver produto. E fala um pouquinho dessa tua loja do produto, dos produtos que você quer fazer. Bom, por enquanto, né? Eu faço o que eu levo pros eventos, né? Então, são adesivos, sketchbooks, né? E aí, por enquanto, segue mais ou menos essa vibe mais papelaria, né? Por enquanto. Mas eu pretendo futuramente dar uma evoluída conforme for sendo possível. Aqui comigo, eu tenho esses adesivos que eu mandei foto pra você, se eu não me engano. Nos adesivinhos. Que é um pacotinho, né? Que eu vendo. E aí, eles são holográficos. É simples e holográficos. Então, esse aqui, ele é simples. Né? Que é a mesma menininha que tá na minha foto de perfil. Essa é a criação ou é fanart? Não. Ela é uma fanart que... Assim, é do Tokyo Mew Mew, que é um anime bem antigo. Na mesma época da Sailor Moon, Sacra Cadcapper. Ah, achei aqui a referência. É meio que nessa época aí. Mesma vibe, assim. Garotas mágicas. Aqui, ó. Tem um... Eu quero, né? Que ele é holográfico, ó. Dá pra ver pela luz, ó. Ele tem uns brilhinhos. Uhum. Uhum. E o sketchbook que eu... Esse aqui é o beta, na verdade, né? Porque ele ainda tá em desenvolvimento. Ele é tamanho A6, provavelmente, ou A5, mais ou menos. Ó, é o tamanho da mão. Bem pequenininho mesmo. E aí, aqui tem o personagem, né? Ele é assim. Aí tem as páginas, costurado, bonitinho. Você que costurou? Você que montou o caderno? Eu monto junto com a minha mãe, porque ela manja mais de costura do que eu. Então, eu faço mais a parte ilustrativa do que a montagem em si, né? Tá. Perguntinha boa. Mas eu tô aprendendo. Cadê uma foto desses adesivos aqui? Tá faltando, né? Tem que ter uma... Se o produto vai ser o adesivo e o caderno, cadê a foto do adesivo em si? Então, faltou fazer uma fotinho aí com os adesivos pra que as pessoas vejam que, olha, não é só o desenho. Eu fiz o adesivo, eu imprimi aqui, ele tem esse acabamento holográfico, né? O caderno também. Então, mais uma coisa pra você aí. Sempre que você fizer e produzir o produto, tem a arte, mostre também como tá o produto, pras pessoas saberem, tá? Esses cadernos, você falou que ainda é um protótipo, né? Você ainda não fez ali em quantidade, né? Isso, a gente tá fazendo no momento, tá em produção. Tá. Peraí, peraí. Você tinha me falado alguma coisa aqui da... De máquina, né? Que você tem? Ou li errado? Isso, é uma encadernadora que eu tenho, que ela faz espiral. Ah. Ainda não estou com ela, porque tem que comprar os espirais. Aí, conforme eu vou fazendo a venda dos eventos, eu vou comprando e vou upando. Mas eu já tenho ela, que já é uma grande conquista, inclusive. Legal. Você sabe que você pode terceirizar isso também pra pessoas que precisarem, né? Uhum. Então, tem algumas pessoas, alguns artistas, inclusive, que... Eu tenho visto que eles investiram na máquina, então, essa máquina de botão. Compraram a prensa. Então, eles fazem pra eles. E já que eu tenho a máquina, se quiser, eu prenso pra você aqui. Então, tudo você tem ali um mar de oportunidades, tá? Mas, apesar de que eu acho que o público que você tá se aproximando, esse pessoal que faz cosplay e tudo e tal, eu acho que eles têm até mais potencial do que outros artistas, vamos dizer assim, né? Essa parte de montagem. Legal, legal. Bruno, eu acho, assim, que esses produtos que você fizer, que você já tem, é legal você registrar. Fazer essa imagem geral. Conforme você for fazendo esses produtos, né? E colocando ali, sempre registra. Sempre tira foto também. Faz aquela foto, né? Bota... Deixa a mesa bonitinha. Coloca ali um... Um negocinho no fundo. A canetinha do lado. Inclusive, porque o Instagram, ele até recomenda mais quando a foto é assim, né? Do que a imagem digital colada. Você pode aproveitar pra fazer aqueles vídeos, chama-lhe Aesthetic, né? Que filma e faz um corte, aí faz uma outra tomada de câmera. Tudo isso aí pra... Porque isso divulga, né? Esse tipo de produto. E eu acho que é assim... Pros primeiros passos, eu acho que tá beleza. Tá? Eu acho que tá beleza. Mas é legal você ter em mente as possibilidades em médio prazo também, com relação às ilustrações que você tá fazendo. Então, fanart tá lá, beleza. Tem o seu público que consome. É legal você ir começando a colocar ali no meio umas coisas um pouco... Que fujam um pouquinho do fanart. Então, os bichos, eu sei que você gosta de criar. De repente, essas ilustrações mais customizadas, né? Falei da menina do quarto lá, alguma coisa assim. Entendeu? Então, eu acho que algumas amostras assim, que comecem a mostrar também que você faz criação também, eu acho que engrandece. Eu acho que começa também a abrir mais portas. É o que eu te recomendaria nesse momento. Tá? E já vê de um possível site e vitrine. Não precisa já reservar domínio nem nada. Mas já vai dando uma fuçada. Como que funciona a montagem ali e tal. Não sei se você vai usar o Wix ou outra plataforma. Já dá pra fazer uma pré-montagem ali. Porque isso é importante pra mostrar, né? Ter ali uma vitrine onde você tem ali a seleção dos trabalhos, tudo, aplicações. E, por fim, o seu avatar. Se você vai usar os bichinhos do Macaron como se fosse a sua marca e tá no seu cartão de visita, coloca ali no seu avatar, na Thumb, em todo lugar. Que aí fica assim. A brudu dos gatinhos do Macaron. Beleza. Marcou. Eu acho que pra esse momento é o que eu te recomendaria. Você já tá indo em evento. Você já tá expondo o seu trabalho. Mostrando ali. Não sei se a May vai dividir mesa com você. Tem que ela dividir algumas vezes, né? Mas vai indo assim. E aos poucos você vai tendo ideias, né? Pessoal, às vezes, vai com o colega teu cosplayer, vê que você tá lá. Vai assim. É no boca a boca. Boca a boca que vai rolando nessa interação aí. E... Aos poucos vai aparecendo as oportunidades. Esse exemplo que eu te falei, por exemplo, lá do... Ah, pet shop, tá? Alguma coisa. É um negócio que ele não vai pintar assim de uma hora pra outra. É um negócio que conforme, se eu tô pegando encomenda disso, disso, daquilo, de repente, alguém que conheceu ali a Bruna, falou, pô, eu tava querendo uns bichinhos desse assim, esse cartão, ó que bonitinho que eu fiz e tal. Né? Aí, de repente, ó, a Bruna que fez ali. Fala, posso falar com ela? Pode vingar alguma coisa. Né? Então, o que acontece? Você já tá preparada pra caso vier uma coisa um pouquinho maior. Tá? Mas, claro, isso é médio prazo. Eu acho que pra agora, eu faria esses ajustes. Continuar indo em evento. Sempre mostrar pro pessoal que você tá conversando ali, ó, tá lá, a Bruna que desenha e tal. Né? E aí, se o desenho é prioridade, coloca o desenho ali, né? Na frente, organizando ali aquelas... É... As bolinhas ali. Eu nunca lembro o nome dessas bolinhas aí que tem no Instagram aqui. E eu acho que é isso, Bruna. Por ora, é isso que eu te diria, tá? Eu acho que tá legal. Eu acho que tem potencial pra expandir ainda mais. Seu desenho já tá super bacana. Vejo, assim, tranquilo. As pessoas pagariam pelo seu trabalho. Inclusive, já pagam, né? Então, já tá. Já tá tranquilo. Não tá uma bagunça. Tá organizado. Tá uma unidade no que você faz. É realmente só dar esses ajustes e puxar, né? Começar a puxar pra algumas coisas que possibilitem esse passinho a mais. E tá tudo no jeito. Tá bom? Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida? Tá bom. É... Eu ia perguntar. Você falou de site de domínio próprio, né? É... O Behance, ele conta como site de domínio, vamos dizer assim? Porque eu vejo que bastante ilustrador usa ele como portfólio, né? Até mesmo pra divulgar produtos e tudo mais. Mas, na sua opinião, isso conta também? Ou tem que ser literalmente o site lá, tudo bonitinho, certinho? Eu acho que nesse momento você pode usar o Behance, sim. Tá? Tem muito ilustrador e designer profissional que usa o Behance. Tá? Você pode usar, sim. Até porque é uma terminologia conhecida. É fácil de acessar. Ele deixa organizado. E você pode usar. Tá? É... Mais pra frente, eu acho que você pode pegar um site de domínio próprio. Se você for pegar um... Quiser fazer uma coisa mais customizada, né? E pega ali um Wix, tem outras plataformas também. Aí é legal você personalizar, né? Comprar ali o domínio. Bonitinho. Mas, num primeiro momento, até pra não gerar custo, né? De manutenção disso daí. Loja virtual tem esse problema, né? Ele gera custo. Você tem que pagar ali o plano pra poder ter o sisteminha de vendas, né? Como vitrine, eu acho que o Behance dá, sim, pra você usar ele. É até interessante, porque, por exemplo, o Instagram, o pessoal não vê como site portfólio. Instagram é rede social. Mesmo que seja uma rede social profissional, né? Muita gente vai pedir coisa pra você pelo Instagram. É normal. Tem gente que usa prioritariamente o Instagram. Mas, eu sou de opinião que é legal você ter um site vitrine. A gente chama de site estático. E aí, no Behance, é só desenho. Aí, não precisa colocar, né? Peruca, o cosplay que você tá fazendo, né? Behance é bem pro desenho. Aí, você só atualiza com o que você tiver ali de mais, né? Ó, esse aqui é um desenho que ficou legal pra apresentar o que eu faço. Tá? Então, é uma alternativa, sim. O que é interessante é que esses sites, cada um deles acaba puxando pra algum nicho mais específico. Por mais que eles tenham tudo que é opção, né? Por exemplo, o Behance tem ilustração e o pessoal de design também pega muito. Art Station pega muito o pessoal de concept. Apesar de ter ali a opção de, ó, você quiser classificar como quadrinhos, tem. Mas o pessoal de quadrinhos não tá lá. Pessoal de que, né, quer portfólio pra, né? O pessoal de quadrinhos tá mais no DeviantArt, né? Ou, realmente, tem gente que divulga pelo Twitter. É mais variável, tá? Mas eu acho que pro que você faz o Behance até, ele pode ser uma opção válida, assim. É legal ter um vitrine. Eu gosto disso. Aí, você coloca lá uma bio, sabe? Aí, na bio, você pode escrever que você gosta de cosplay, né? E você faz muito trabalho assim. Aí, eu acho que beleza. Fica, está lá a vitrine, tá? Mesmo que o Instagram e a rede social que mais movimenta, que mais tá sempre interagindo. Vamos mandar direct mais pelo Instagram do que, às vezes, e-mail. Mas está lá, né? Você tem ali a vitrine e precisa ter. É isso que eu acho. Então, pode usar o Behance, sim. Tá bom. Mais alguma dúvida? Te ajuda em mais alguma coisa, Bruno? É, acho que, por enquanto, é isso. Que a dúvida maior era do site próprio, né? Porque muita gente comentava sobre o Behance, mas acho que seria mais ou menos isso, eu acho. Porque os produtos que você falou, né? Comentado até do patch, né? E também tem outras coisinhas, assim. Aí, conforme for. Vou dando uns upgrades e muito obrigada pelas dicas. Eu anotei tudo aqui, bonitinho, né? Pra não esquecer. E vou botar isso em prática, pode deixar. Posso dar uma dica de ouro? Já que você gosta dos bichos. Pode. Invista nos gatinhos. Faz coisa de gatinhos. Pessoas gateiras compram muito. Então, faz coisa com gatinhos que dá muito resultado. Tem o gatinho aqui, ó. Eu sei que o negócio de gato também, então. Tá bom? Então, é isso aí. Tem o gatinho aqui. Eu vou acompanhando, tá, Bruna? Vai me atualizando quando você fizer ali, montar o Behance, outras coisas também. Com dúvidas, é só falar comigo, que você sabe. Estou sempre aí. E obrigado pela participação, tá, Bruna? Por você me autorizar aí essa conversa, né? A gente ter feito o vídeo aqui. E, pessoal, então, você aí gostou do vídeo, né? Dá uma... Deixa like, comentário, tá? Visite ali a página da Bruna, né? A Bruna é minha aluna de muitos anos aí, né? Visite ali para você conhecer, caso você interessou aí também, é só falar com ela, tá? E se puderam ver aí um pouquinho mais de como que eu tento ver possibilidades de orientar para o que a pessoa está fazendo, né? Por isso que cada caso é um caso. Às vezes eu pego o aluno que ele é mais designer. Às vezes eu pego o aluno que ele é mais de quadrinhos. Então, assim, varia bastante. Por isso que eu preciso olhar especificamente para o caso de cada um, né? Como eu falei, tem um monte de aluno tatuador. E eu não faço tatuagem, eu nem tenho tatuagem, né? Mas é assim. Por isso que, assim, meu trabalho como professor, eu tenho que tomar esse cuidado, né? De dar essa atenção especial aí, beleza? Então, obrigado a todo mundo aí. E a gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço. Valeu, Bruna. E até mais. Tchau.